O governador do Paraná, Ratinho Júnior, entregou casas próprias para 408 famílias de Ponta Grossa. Veja aí. 408 famílias de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, receberam as chaves das suas novas residências neste sábado. A entrega aconteceu na inauguração do residencial Bem Viver, o Varanas. O projeto contou com um investimento superior a 5 milhões de reais proveniente do governo do Estado, que viabilizou o projeto com redução de custos de compra por parte dos novos moradores. Aquela família que não tem condição de dar entrada no financiamento, nós bancamos a entrada para ela, até 20 mil reais nós damos. E, claro, além disso, uma infraestrutura. Nós temos aqui, hoje anunciamos creche, anunciamos também posto de saúde para atender o bairro. Nós, através da prefeita, foi anunciado com os nossos deputados, Sando Alex, Marcelo Rangel, os deputados Luce e deputado Fadel, 200 milhões de reais de pavimentação e mais 25 milhões que tinha anunciado já no dia do aniversário da cidade. São 408 famílias mais felizes em Ponta Grossa. Isso como resultado de uma parceria que a Pacaembu conseguiu com o governo federal e com o governo do Estado, que está injetando um dinheiro significativo aqui para que eles pudessem ter e obter essa casa, esse sonho de realizar a casa própria, que é de todos nós. O programa Casa Fácil Paraná já atende mais de 60 mil famílias, na maioria dos casos com a concessão de subsídios para a conquista da primeira moradia. Todos os projetos são planejados com instalação da rede de água e esgoto, asfalto e iluminação pública em LED, com isenção de pagamento pelos moradores. Os investimentos aplicados foram em parceria com a Coppel e Sanepar. Olha, é uma alegria muito grande hoje a gente estar fazendo, junto com o governador Ratinho Júnior, essa entrega aqui em Ponta Grossa do programa Casa Fácil Paraná. Nesse empreendimento, estamos entregando a primeira etapa a 408 unidades e 284 famílias foram beneficiadas com 15 mil reais para o valor de entrada desta obra aqui. Nesse mesmo conjunto, nós estamos construindo mais mil casas, serão 1.500 casas ao total nesse conjunto. E na cidade de Ponta Grossa, o governo do Estado está investindo na construção de mais de 5 mil unidades já estão contratadas. Então, nós estamos falando de recursos de grande monta, geração de empregos, muitos empregos, mais de 15 mil empregos vão estar ligados aqui à construção civil, realizando vários objetivos sociais, ou a geração de emprego, geração de renda. Então, esse é o governo que trabalha e que cuida dos paralelos. A Edmara e sua família, além do casal Guilherme e Bianca, foram contemplados pelo programa e não esconderam a sua felicidade de poder receber as chaves das suas novas casas. Isso é imensa alegria. É um sonho. É uma conquista realizada, nós estamos buscando e hoje chegou o dia. Não, nós fomos de enorme, ótimo. Porque se não fosse essa ajuda, nós não conseguiríamos a casa. Era planejado, mas a gente conseguiu. Conseguiu. Em breve a gente vai estar morando aqui já. É, somado ao projeto federal, né, de casa própria, o governo estadual, casa fácil e é mesmo, pelo que a gente viu, são famílias igual disse a moça ali. Se não fosse desse jeito, jamais teria condições de comprar uma casa própria, né? Então, o governo até a entrada está ajudando, financiando. No último... No último...